Sejam muito bem-vindos ao Kabbalah Emmet. Eu sou Raziel Benavraham e é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Hoje nós vamos fazer as meditações da Lua Nova do mês de Iar. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos fazê-la passo a passo aqui juntamente com vocês. Quem quiser saber tudo a respeito da Lua Nova, assista a este vídeo que está aí na tela para vocês, que foi a Lua Nova de Missão, onde nós explicamos os quatro pilares das meditações que são feitas em Rocha e Rodas. Lá tem a explicação completa para você entender tudo isso, caso você não saiba. Mas o objetivo deste vídeo é trazer para vocês aqui qual é a permutação do tetragrama deste mês para que possamos meditá-lo, quais são as duas letras do mês para que possamos meditar, e da mesma forma para que a gente possa ler as duas frases que são lidas com a permutação do tetragrama neste dia e também para ouvir o chofar, para que nós possamos controlar, assumir o controle das energias lunares no mês de Iar e também assumir o controle sobre as energias que são emitidas pelo planeta do mês, que é Vênus e pela constelação que rege o mês de Iar, que é Tauro, pessoal. Então, Lua Nova de Tauro. Certo? Então, vamos lá. O tetragrama da permutação deste mês é este que vocês estão vendo aí na tela. Como vocês podem ver, foi permutado a última letra E com a letra VAP e foi acrescentados aí as vogais. Então, a pronúncia deste nome está aí na tela para vocês. Eu não vou pronunciar, vou pronunciar só quando a gente fizer a bênção. Vocês estão vendo aí qual é a pronúncia, pessoal. Então, este é o tetragrama que rege o mês de Iar, ou seja, que mede, que rege todas as influências astrais que vêm aí de Tauro e que vêm aí do planeta Vênus, que vão reger este mês. Então, para assumir o controle dessas energias, é que nós fazemos essas meditações. Então, vamos lá, pessoal. A frase que a gente vai recitar é essa daqui, ó. Coloquei na tela para vocês. Então, primeiro nós vamos recitar as duas frases, ou as duas bênçãos, e depois nós vamos fazer as meditações, tanto na permutação do tetragrama, como nas letras do mês e também ouvir o shofar. Então, vamos lá, pessoal. Diz assim. Então, vamos fazer agora, pessoal. A primeira bênção, com a permutação do tetragrama, que diz assim. Segunda bênção, com a permutação do tetragrama, diz o seguinte. Tá certo, pessoal? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a meditação da permutação do tetragrama, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Então, a gente se senta numa cadeira, com a coluna ereta, com os pés no chão, com as duas mãos, com as palmas para cima, sobre as coxas. Nós vamos respirar três vezes. Vamos respirar energia positiva, luz e expirar toda a negatividade de dentro de nós agora, para a gente poder se preparar para a meditação. Depois, nós vamos projetar uma estrela de Davi, ou um Maguim Davi na cor dourada, que é proteção. Então, vamos projetar o nosso ser, nossa consciência, dentro desta estrela, ok? Você vai ser como uma coluna de luz dentro desta estrela, e ela vai ser maior do que a Terra, porque a sua consciência é muito grande, pessoal. E à nossa frente, depois, nós vamos projetar uma outra, um outro Maguim Davi, e vamos chamar as letras sagradas, pessoal. Então, vamos lá. Somos uma coluna de luz agora, dentro do Maguim Davi dourado, que é proteção. À nossa frente, projetamos uma outra estrela de Davi, ou o Maguim Davi, também da cor dourada, vamos chamar as letras da permutação de Davi. Chamamos a letra Yud, e a iluminamos. Chamamos a letra Re, e a iluminamos. Chamamos a outra letra Re, e a iluminamos. Chamamos a letra Bave, e a iluminamos. As letras são da cor branca. Agora, nós unimos as chamas das quatro letras acesas, como se fossem vela. Acender as letras significa que você tem conhecimento deste nome, para que ele serve. Como já expliquei, é ele que controla o mês de ar. É a permutação do tetragrama para o mês de ar, que nos dá o controle sobre o planeta Vênus, e sobre a constelação de Tauro. Então, unimos as chamas. Essa luz sai pelo pico superior do Maguim Davi, onde as letras estão hospedadas. Essa luz é atraída para o pico do Maguim Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra no nosso crânio, ilumina o nosso cérebro. Cérebro é energia elétrica. Então, essa luz ganha eletricidade agora. Essa luz desce ao nosso coração, ilumina o coração, e ela ganha magnetismo. A energia do coração é magnetismo. Essa luz desce agora para o nosso fígado, ilumina o nosso fígado. Fígado é energia de gravidade, de materialização, de mal útil, pessoal. Fechando um pouquinho aí, se carregar com gravidade. Agora, essa luz sobe ao coração novamente, ilumina o coração. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro. Agora, vamos fazer como um pistão. Essa luz vai descer e subir entre coração e cérebro bem rápido. Depois, nós vamos expulsar essa luz. Vamos lá. Coração, cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Pulsamos essa luz pelo nosso crânio. Se forma uma enorme nuvem de luz brancas sobre a nossa cabeça. E desta nuvem vão caindo copinhos de luz. Centelhas de luz. Que vão imantando agora toda a nossa aula. Estamos completamente imantados com essa luz. Baixamos esta luz para cada um de nós. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos fazer a meditação das duas letras do mês. A letra P é a que criou o planeta Vênus, que nos dá o controle sobre as energias do planeta Vênus. E a letra Vave é a que criou a constelação de Tauro, que nos dá o controle sobre as energias de Tauro, sobre o mês de Ar, pessoal. Ok? Então, nós vamos meditar essas duas letras. Vamos acendê-las como uma vela. Vamos trazer para a nossa estrela. Passar ela pelo nosso cérebro, pelo nosso coração, pelo nosso fígado. Depois fazer o pistão entre o coração e o cérebro. Expulsar essa luz. E essa luz vai se formar uma nuvem sobre a nossa cabeça, que vai imantar completamente a nossa aula. É assim que se carrega, que se baixa essa luz na meditação cabalística, pessoal. Qual é a Kavaná? Você tem que saber que a letra P controla Vênus e que a letra Vave controla a constelação de Tauro. Que você, em trazer essa luz para você, você assume o controle das energias do mês. Então, vamos lá. Nos projetamos no Maguim da Vida, a cor dourada, maior do que a terra. Visualizamos um outro Maguim da Vida à nossa frente, também na cor dourada. Chamamos a letra P e a iluminamos. Chamamos a letra Vave e a iluminamos. Colocamos a intenção, a Kavaná, que a letra P controla Vênus e a letra Vave controla Tauro. E nós queremos receber essa luz para assumir o controle das energias durante o meio de ar sobre as nossas vidas. Então, unimos as chamas. Essa luz sai pelo pico superior do Maguim da Vida, onde as letras estão hospedadas. Vem e é atraída para o pico da Estrela de Davi, onde estamos hospedados. Essa luz desce e penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro com energia, carregando essa luz com energia elétrica. Essa luz desce ao coração, é carregada com energia magnética. Essa luz desce ao fígado, é carregada com energia de gravidade gravitacional. Essa luz sobe ao coração novamente. Sobe ao cérebro. Coração, cérebro, 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 coração, cérebro. Cursamos essa luz e forma uma nuvem de luz sobre a nossa cabeça. e vão caindo copos de luz, centelhas de luz que nos envolvem completamente e mantendo, carregando todo o nosso campo energético, toda a nossa aula com esta luz. Agora respiramos três vezes novamente. E abrimos os olhos. E agora, pessoal, nós vamos ouvir o chofar. Vamos ouvir o chofar. Isso aí. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a meditação do mês de Iar. É o segundo mês do ano astrológico. Começou o mês passado em Nissan, na lua de Nissan, sobre a regência de Ares. Agora nós estamos no segundo mês, que é o mês de Iar, sobre a regência de Tauro. Apresentamos para vocês aí as duas letras que controlam o mês, que devem ser meditadas todos os dias. E a permutação do tetragrama, que você também deve meditar todos os dias para assumir o controle dessas energias na sua vida durante o mês. E nós fizemos as duas bênçãos com a pronúncia da permutação do tetragrama para o mês. Então, as duas bênçãos só são realizadas no dia de hoje, no dia exato da lua nova, onde, através da bênção, nós podemos pronunciar o tetragrama na sua permutação. Somente durante a bênção e neste momento, pessoal. Então, nos demais dias do mês, você vai fazer a meditação da permutação do tetragrama e a meditação das duas letras do mês. Ok, pessoal? É isso. Queria agradecer muito. Quem quiser entender tudo sobre as meditações da lua nova, então, realmente, assista ao vídeo que eu já falei, que é o vídeo da lua nova de Nissan, onde eu falo abertamente e explico isso, gastando lá uns 30 minutos explicando o que são as meditações da lua nova, para que elas servem. E aí você realmente vai tomar conhecimento, se é que você já não tem esse conhecimento. Então, tá aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de ter você conosco aqui e ter a oportunidade de fazer essa meditação com vocês. Muito obrigado.